Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é André Borges, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. É um prazer estar com você, trazendo informações que espero sejam relevantes para os seus telespectadores. Vamos conversar sobre a ampliação do acesso à internet no Brasil. Em 30 segundos, não saia daí. Segundo estudo feito por um Instituto de Pesquisa americano a pedido do Facebook, o Brasil lidera o ranking de internet inclusiva entre países da América Latina e ocupa a 18ª posição no ranking mundial. A boa notícia mostra quanto o país avançou no tema. André, o resultado dessa pesquisa, ela gerou surpresa quanto à posição do Brasil? Não muita. Assim, o Brasil está relativamente bem na foto, mas, no fundo, o importante é o diagnóstico melhor do que, mais do que a relatividade de posicionamento em relação aos demais países. Porque acho que cada país vai trabalhar com os dados objetivos seus e tentar melhorar a sua situação. Depois, o lugar que cada um ocupa é uma forma de estímulo, que acaba sendo positiva se for encarado nesse aspecto e de incentivar maiores esforços e investimentos nas ações que são necessárias para melhorar o posicionamento do país. É, a pesquisa trabalhou com o universo de 75 países. E a posição do Brasil, como nós dissemos agora, foi uma posição boa. Muito boa. A que você atribui essa posição? Depende, não dá para encarar isso tudo no geral. Eu diria que a gente teria que considerar cada uma das variáveis que foram analisadas por esse estudo, que são bastante interessantes. Mas essa posição realmente é um resultado do conjunto das colocações. E tem umas que a gente vai muito bem e outras que a gente tem muito por fazer. E uma delas é totalmente relacionada com a minha secretaria, no sentido de promover política pública que leve a conectividade para todas as geografias e para todas as pessoas. Não seria a questão, então, da disponibilidade e preparo? Exatamente. Que até não foi a melhor nota que nós recebemos. E não é nenhuma surpresa também, porque nós já temos esses dados, nós sabemos das nossas insuficiências e parte do trabalho que a gente desenvolve hoje é exatamente de concluir o mapeamento dos investimentos que têm que ser feitos para levar a conectividade para todos os cantos do país. E hoje, então, a partir desse diagnóstico feito, o que está faltando para o Brasil chegar até lá? Não é a partir desse diagnóstico, porque nós estamos fazendo um diagnóstico separado, inclusive, que mapeia as obras, os projetos específicos que precisam ser feitos para cada lugar, projetos de rede de transporte, de redes de acesso, assim, num detalhe muito maior. O que falta são os investimentos e são os recursos para fazer esses investimentos. Hoje, o país vive num rigor orçamentário muito grande, em que o custeio de política pública fica bastante prejudicado. No entanto, a gente vive uma situação especial no setor de telecomunicações, porque o Congresso está discutindo a atualização da LGT. E a atualização da LGT vai tirar a telefonia fixa do centro das políticas públicas e vai trazer para esse lugar a banda larga. A LGT seria? Lei geral de telecomunicações. Sim. Então, há uma previsão de que as concessionárias de telefonia fixa podem mudar o regime da sua licença e, para fazê-lo, tem que assumir um custo de adaptação que é pago através de investimentos e infraestrutura de banda larga. E esses investimentos são feitos de acordo com o mapeamento, esse nosso estudo de necessidade de conectividade no país. Que, em suma, é levar a rede onde não tem rede. Então, é conectar todos os municípios do Brasil com uma rede ou de fibra ótica ou de rádio digital de alta capacidade. E, depois disso, também investir em redes de acesso. Rede de acesso, 3G, 4G, são exemplos de redes de acesso. A ideia é levar 4G para todos os municípios, para municípios com menos de 30 mil habitantes, que é algo além da obrigação que existe hoje para as operadoras. E, assim, também identificar os distritos mais populosos de municípios para levar 3G para esses distritos. Assim como para levar fibra para comunidades que têm uma infraestrutura carente, e, em especial, uma infraestrutura de telecomunicação. Hoje, são muitos os domicílios que não têm acesso à internet? Pelo menos 40%. Se você considerar a internet como um todo. Aqui, nós estamos levando em consideração o acesso, tanto faz, mas é tanto fixo quanto móvel. Eu entendo que um dos grandes fatores para uma disponibilidade razoável até é exatamente a tecnologia móvel, que permitiu alcançar vários lares dessa forma. Acho que a gente precisa trabalhar mais numa expansão da tecnologia fixa. Em 2016, a Anatel apresentou dados do aumento de usuários de banda larga 4G, um crescimento de 193%. Isso, adiante ainda desses dados que você apresentou, de muitas pessoas ainda sem acesso, representa um crescimento muito grande. Que é natural de acontecer sempre que você tem esse espaço grande a conquistar. Então, de uma tecnologia em implantação e desenvolvimento de base, eu acho que é natural esperar esse tipo de crescimento, mas, de qualquer forma, é uma ótima notícia. É ruim quando ele não acontece e deveria estar acontecendo. E, André, essa pesquisa, quando apresentou também exemplos de outros países, o que nós, então, podemos copiar de países que estão bem nesses critérios, de disponibilidade e preparo? A questão de disponibilidade e de copiar de países, Nós fazemos o benchmarking, o benchmarking é se comparar com outros países nas mesmas coisas. Então, uma noção de como abordar e do que fazer, que tecnologia aplicar, ou que programa utilizar, a gente sempre investiga e tem essa informação. Agora, cada país é um país. Então, uma coisa é um país que tem vários recursos para investir, uma outra coisa é um país que tem recursos escassos. Nós estamos trabalhando com um recurso que vai estar muito dirigido, que é vinculado a licenças pagas por operadores interessados em renovar a sua licença, ou mesmo em mudar o regime de licença, como esse caso que eu mencionei, que é o valor da adaptação de outorga, de concessão para autorização, que vai permitir um volume bastante relevante de recursos para investimento no plano de conectividade. Então, hoje, voltando um pouco à questão da legislação, a nossa legislação está defasada em relação a esse tema? Por pouco tempo mais, mas ainda está. Acho que a tramitação da revisão da LGT está avançada. O projeto, inclusive, teve prestes a ser sacionado no ano passado, mas parece que o encaminhamento será de realizar mais uma discussão no Senado, no plenário do Senado, para depois ter uma votação. A nossa expectativa aqui é que esse encaminhamento continue ocorrendo de forma bastante satisfatória, uma vez em que os estudos e até a própria discussão no Legislativo já vêm sendo feitos há muito tempo. No fundo, é um assunto que está caindo de maduro. A telefonia fixa está universalizada no país, sendo conservador pelo menos desde 2005. E por esse mesmo motivo, nem se consegue vislumbrar um projeto que pudesse utilizar FURST, que só pode ser utilizado para universalização de telefonia fixa. O que é FURST? FURST é o Fundo de Universalização de Telecomunicações. No entanto, ele só pode ser aplicado para serviços prestados em regime público, sendo que o único que preenche essa condição é o STFC, que é o Serviço de Telefonia Fixo Comutada, a telefonia fixa. Ok, André. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com André Borges, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. André, como é que está a situação hoje da banda larga no Brasil? É uma situação com várias representações. De um modo geral, a gente identifica até por esse estudo que nós estávamos mencionando há pouco, que ainda há uma necessidade, há uma grande área no país que precisa ser servida pela conectividade. No entanto, nos nossos grandes centros urbanos, nós temos a banda larga de última geração. Então, no mesmo país, a gente tem do melhor para o pior. E, às vezes, no mesmo município, como São Paulo, Rio de Janeiro, você tem a mesma situação. Então, a política pública nossa é trabalhar na eliminação dessas divergências, dessas distorções. E preparar uma infraestrutura que aproveite a todo o país e a todo o público. Porque nos mercados economicamente atrativos, isso já ocorre de forma um tanto quanto natural. Embora esse mercado também é foco de uma atenção nossa, na medida em que a revisão da LGT e o nosso apoio e os nossos comentários, a forma com que ela está sendo feita, é exatamente para também atrair novos investimentos. Então, de um lado, a gente vai ter atração e contratação de investimentos em áreas não atendidas. E, de outro lado, vai haver uma facilitação de investimentos nas áreas que já chamavam o investimento de forma natural. Que tipo de investimento é necessário para expandir a banda? O volume de dados da internet, ele cresce, ele dobra a cada dois anos. Se você tem o crescimento do volume de dados, você precisa ter o mesmo nível de investimento na sua capacidade de rede. Sim. Então, portanto, é um investimento contínuo. Hoje acontece de licenças, assim como de frequências, que são recurso necessário, por exemplo, para explorar telecomunicações móveis, você tem um termo que chega ao fim, você tem um prazo. Então, se o investidor, se o operador não tem uma perspectiva boa de poder renovar essa licença e esse recurso, a utilização desse recurso, ele vai estar desestimulado para continuar o nível de investimento que ele precisa fazer ao final desse período, o prazo da sua licença. Sim. Mudando isso, dando uma perspectiva clara, que lhe permita ter uma certa segurança na capacidade de renovar tanto a licença quanto o recurso, ele vai estar inclinado a fazer o investimento de forma contínua, que é o que é necessário nesse mundo da internet. Já hoje e principalmente depois com o 5G. É isso então que está se buscando nessa modernização da legislação? Incentivar a ocorrência do investimento para que ela seja contínua, sem interrupção. E isso vai melhorar a qualidade e a gente espera todas as condições de fruição da internet pelo consumidor. Essas licenças geralmente elas são longas, né? São. São longas e renováveis por um período. Então, assim, se não me falo a memória, 15 mais 15. Sim. Então, agora você vai ter uma possibilidade de renovar indefinidas vezes. Então, o operador sabe que se ele continuar cumprindo com todas as suas obrigações, continuar preenchendo seus requisitos técnicos e financeiros, ele conseguirá dar continuidade aos seus serviços. E vai continuar investindo. E vai ser lançado em breve um satélite, né? O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Como é que ele vai ajudar na expansão da internet? Esse satélite é um satélite que tem alta capacidade na banda KA. A banda KA é uma faixa que permite o serviço de internet de alta velocidade via satélite. Hoje, a internet, ela é prestada via fixa, né? Pelos cabos aí da própria telefonia fixa, que já tem uma capacidade limitada, né? E uma capacidade média relativamente baixa. Dos cabos das operadoras de televisão por assinatura, que tem esse sim com alta capacidade. E de cabos de fibra, praticamente fibra até o domicílio do assinante, que também são de altíssima capacidade. Além disso, nós temos 3G, uma capacidade mais baixa, e 4G, uma capacidade maior. Então, assim, é sempre uma tecnologia terrestre, mesmo que venha pelo ar. Entendi. Essa não, é uma tecnologia satelital, né? Que vai permitir, através do uso de satélite, que você faça essa cobertura. E eu acho que é uma infraestrutura bastante estratégica, bastante relevante, porque no Brasil, até antes do satélite, nós temos áreas que nós não temos condições de cobrir. Porque requer um projeto, um esforço, um dinheiro enorme para poder levar um cabeamento para uma área remota, assim, no meio da selva. Com o satélite, que tem cobertura em toda a geografia nacional, você atende quem quer que seja. Então, você tem condições de atender todos os projetos extremamente relevantes, urgentes e necessários. E essa é uma iniciativa do Ministério? Essa é uma iniciativa de governo, que tem a sua coordenação e condução pelo Ministério, mas é um projeto da Telebrás, que está à frente desse projeto, que, inclusive, constituiu uma empresa para montar o satélite, colocar o satélite no ar, em parceria com fornecedores estrangeiros. E vai servir também para questões de defesa e segurança do país? Com certeza. 30% da capacidade do satélite, que é um satélite que é totalmente controlado e operado pelo Brasil, através da Telebrás e através do Ministério de Defesa, você vai ter 30% dessa capacidade cuidando de todos os projetos, a necessidade de comunicação da defesa. O que são as cidades digitais? O projeto de cidade digital, no Ministério, significa uma infraestrutura de banda larga, um anel óptico que liga os principais órgãos públicos e os principais equipamentos de utilidade pública no município e nos municípios com baixa população, a menos de 50 mil. Esse conceito está sendo migrado para o de cidades inteligentes. É um pouquinho diferente. Cidades inteligentes, a gente acompanha, está na mídia todos os dias, são, na verdade, aplicativos utilizados para gestão das cidades, no que diz respeito ao governo, respeito à segurança, iluminação pública, trânsito. E no Ministério, o nosso projeto, nós estamos unificando esses dois conceitos. Então, agora as cidades digitais passarão a ser inteligentes, e que significa que nós vamos ter essa camada de infraestrutura de rede, mas essas camadas de aplicações básica e avançado para a gestão de recursos públicos. Hoje a gente vive a internet 4G. Já se estuda a implantação da banda larga 5G? Sim, e é um estudo que está em andamento e continua de forma cada vez maior, para viabilizar a sua ocorrência. Então, nós ainda estamos terminando de fazer os investimentos em 4G, mas o pessoal já está no 5G. Então, tem que fazer estudo de espectro e outros estudos necessários para preparar esse investimento, para fazer com que ele ocorra de forma mais fácil aqui no Brasil. E tem uma previsão de quando nós vamos estar vivenciando já essa internet? Não, eu não tenho. Eu não sou capaz de antecipar isso, não. Mas vivenciando o planejamento disso, nós já estamos. André, que a internet brasileira hoje é uma referência, a pesquisa mostrou, e o próprio ministro Kassab também vem citando alguns exemplos, como a informatização do sistema eleitoral, o programa de imposto de renda, e agora o Brasil também está se preparando para o desenvolvimento da internet das coisas. O que seria isso? Então, a internet das coisas é algo bastante relacionado com a economia digital. E, no fundo, tudo que se faz na vida vai ter um suporte da internet, para ter um bem-estar em casa, para controlar o equipamento doméstico, para conduzir sua vida no escritório, para cuidar da agronomia, usar carro. Tudo isso vai ser suportado cada vez mais através de sistemas de informação e dispositivos ligados a ele. Então, o governo, através da Secretaria de Política de Informática, ele está fazendo todo um mapeamento em como a utilização da internet, com os dispositivos de internet ligados, podem afetar a economia e a vida do país. Então, identificaram as principais verticais em que essa tecnologia vai estar afetando. Então, por exemplo, uma delas é o setor automotivo, outra delas é cidades inteligentes, com todos esses usos que a gente falou, de iluminação, de segurança, tem a questão da educação, possibilidade de educação à distância, a questão da medicina, idem. E esse estudo, ele está sendo desenvolvido pela Secretaria para verificar quais ações têm que ser feitas nas horizontais de forma a estimular, viabilizar e estimular a utilização de internet das coisas nesses campos, nessas áreas, de forma a promover um desenvolvimento ou acelerar um desenvolvimento, e até eliminar diferenças. Uma das horizontais é exatamente a infraestrutura de telecomunicações. Ela é comum a tudo. Então, não tem nada, não existe internet sem infraestrutura de telecomunicação. Ok, André. Então, muito obrigada pela entrevista e vamos torcer, então, para que toda essa tecnologia e esse avanço chegue até os lugares mais distantes. Com certeza. Ok, obrigada. Eu agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho